DICAP, divisão de capturas da polícia civil do estado do Piauí, policiais lotados neste departamento efetuaram a prisão de um homem que já estava sendo procurado e diante exatamente do mandato de prisão eles efetuaram exatamente esta prisão que você vê aí, é o José Carlos Leão Freitas Silva ele foi preso num hospital na zona norte da capital, ele estava internado como usuário de drogas só que ele se internava exatamente para se esconder da polícia mas os policiais foram mais espertos e terminaram efetuando a prisão de José Carlos Leão Freitas e ele em um dos assaltos que praticou, ele perdeu o companheiro de nome Reginaldo de Oliveira Silva os dois praticavam um assalto quando Reginaldo foi baleado e morto agora a polícia aqui da DICAP vai levá-lo até a central de flagrantes e aí o destino dele ficará por conta da justiça do estado do Piauí olha aí o momento em que ele, neste vídeo, ele fala com os policiais ele não sabia que estava sendo gravado, abriu o jogo, olha aí a prisão de José Carlos Leão Freitas Silva por policiais a prisão de José Carlos Leão Freitas Silva da DICAP na lente e estão na tela da poderosa TV Antena 10 okay shhhh e aí e aí e aí ali